Poxa, e aí? Fala meus amigos de Karatecas, meu nome é Adriano Santos e sejam bem-vindos ao seu canal de Aulas de Karate. Para quem não conhece a história de Masatoshi Nakayama Sensei, que foi um marco no Karate Shotokan, sendo um dos sucessores da linhagem direta de Genshin Funakoshi, deveria conhecer. Nós do canal Aulas de Karate fomos a fundo e buscamos alguns fatos históricos sobre esse Goku do Karate. Então vamos lá! Sensei Masatoshi Nakayama, filho de linhagem samurai, nasceu no ano de 1913, no Japão. Sensei Nakayama, antes de praticar Karate, estudou Kendo na escola secundária e no terceiro grau. Também praticou esqui junto com o Kendo, que por sua vez treinou Kendo por mais de 5 anos. Sua grande parte da educação básica foram passados em Taipei, Taiwan, por causa de seu pai militar e ser doutor com grau de coronel, e que estava posicionado em Taiwan. Agora vamos para sua chegada no Japão. Em 1932, no Japão, inicia seu treino de Karate na Universidade de Takushoku, mais conhecida como Takudai, onde treinava por 2 horas no período do almoço e também treinava depois da universidade na casa do mestre Genshin Funakoshi, por mais 3 horas, do entardecer até ficar escuro. E em novembro de 1936, formaram o All Japan Collegiate Karate Union, onde fizeram uma demonstração de Karate no Centro Cívico de Tóquio. E em seu primeiro ano na Universidade de Takushoku, Sensei Nakayama se envolve em um incidente no piquenique. Alguns perturbadores tentam mexer com seus amigos. E ele faz uma demonstração de força e chutes, mostrando que poderia defender a honra de seus amigos. Mas seu mestre, Genshin Funakoshi, soube disso e o qualificou como imaturo espiritual. Nakayama já planejava uma viagem para a China e com esse incidente se tornou significante essa viagem. Decidiu buscar mais maturidade espiritual. E então, Sensei Nakayama arruma as malas e viaja para a China. Em 1937, começou a estudar as artes marciais chinesas, em Pequim, China, onde continuou por aproximadamente 10 anos. Treinou com diversos instrutores, que também aprendiam com ele o Karate, a arte marcial que nunca tinham visto. Ficou em Pequim, China, até 1946, onde estudou por 5 anos na Universidade de Pequim e por mais algum tempo trabalhou para o governo chinês. Retornou para o Japão em 1946, onde trabalhou com secos e molhados para sua sobrevivência, pensando que poderia trabalhar ensinando chinês. Isso aconteceu pelo fato do pós-guerra, onde o país encontrava-se em reconstrução. Em 1947, entrou para o clube de Karate da Universidade Takushoko, a Takudai, cujo naquele mesmo tempo se tornou assistente do Sensei Funakoshi. Após dois anos de treinamento, Sensei Nakayama foi convidado a entrar para a seleção. Perto de seu final de terceiro ano, na Universidade da Takushoko, se tornou capitão da equipe de Karate. Em 1949, Sensei Nakayama se torna um dos organizadores a oficializar a Japan Karate Association, onde foram incorporados como corpo educacional no Ministério da Educação em 1955. Uma observação, um site da JKA informa que ela foi organizada em 1948, mas em sua entrevista, ele relata que foi em 1949. No início do ano de 1950, sobre a orientação de Funakoshi Sensei, mesmo não concordando, Sensei Nakayama desenvolveu e implementou as formas e conceitos para o Karate esportivo. Sensei Nakayama foi incumbido oficialmente por Sensei Funakoshi de passar o Karate e sua filosofia para as futuras gerações. Por ter uma estatura de 1,65m, abrigava de uma grande força, que já chegou a ser declarado como morto pelos médicos, por ser esmagado por uma avalanche quando esquiava. Mas ele volta à vida misteriosamente, e os médicos não entenderam como ele se recuperou tão rápido. Ele afirma que o Karate foi o fator fundamental de sua regeneração. Sensei Masatoshi também fundou um dojo em 1972, chamado de Hotsugan Dojo. O dojo fica no porão do seu AP. AP é apartamento, né gente? Ele escolheu esse nome do primeiro lugar onde ficou quando estudava na China. Escreveu mais de 20 obras-primas sobre Karate. Uma delas foram O Melhor do Karate, com 11 edições, Karate Dinâmico, e fora outras edições que ainda encontra-se na versão inglesa e japonesa. Sensei Masatoshi Nakayama faleceu em 1987, aos 74 anos de idade. Quando vivo, possuía o nono dan, o primeiro a atingir esse grau na história. E após a morte, recebeu o título de décimo dan, que é o último título do Shotokan. E esse foi um pouco da história desse fenômeno do Karate Shatokan. Espero que tenham gostado. E gostaria de pedir a ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo e deixem seu like de gostei. Porque pessoal, esse vídeo deu o trabalho de fazer, viu? E vejo vocês nos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixem seu like de gostei. Ou acesse nosso Instagram, Facebook ou nosso canal no Youtube. E não se esqueçam de clicar no sininho para estar sempre recebendo as notificações de vídeos novos do canal Aulas de Karate. Eu vejo vocês nas próximas aulas e ouço!